Vai! Olha o sol que vai bater nos paledores! Vai! O melhor piseiro do Brasil! Isso é a espera do piseiro! Vai! Hoje é dia de reguada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da varejada Já chamei a galera, hoje tem desmantelo Vou sair com as novinhas Hoje é dia de reguada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da varejada Já chamei a galera, hoje tem desmantelo Vou sair com as novinhas Só a lovinzinha roça No piseiro ela me provoca Em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça, roça Só a lovinzinha roça No piseiro ela me provoca Em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça, roça Joga pra cima, pra cima e meio de vez Chama! Pincel esperado, piseiro a ouvir FG da mídia, o rei da qualidade Para GV, top céu e só benedito Vem! É assim ó Hoje é dia de reguada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da varejada Já chamei a galera, hoje tem desmantelo Vou sair com as novinhas Hoje é dia de reguada, dia de comer água Amanhecer o dia no meio da vaquejada Já chamei a galera, hoje tem desmantelo Vou sair com as novinhas Só a lovinzinha roça No piseiro ela me provoca Em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça, roça Só a lovinzinha roça No piseiro ela me provoca Em mim ela vai sarrando E o vaqueiro só no roça, roça Bota pressão, bota piseira aí bebê Caminhão de ferro Página Rio de Janeiro Shows Ela é o show de Rio de Janeiro, cuida Bora Rio em Design Esse é moral, tamo junto Segura a saia do seu cantor E o vai dar pisadinha